Música Vereadores e autoridades da Polícia Militar reunidos para discutir sobre segurança A convite da Secretaria de Segurança Pública do Estado, os parlamentares puderam apresentar para o secretário-executivo da PAS, o coronel da PM, Álvaro Batista Camilo sugestões e demandas para ampliar o serviço de segurança em São José dos Campos De acordo com o coronel, esta é uma ação que vem sendo realizada periodicamente pela secretaria em várias cidades do estado O objetivo é integrar as comunidades e as diversas autoridades públicas, a exemplo dos vereadores nas atividades realizadas pela Polícia Militar e outros setores de segurança A ideia é ouvir, então a segurança pública se fará presente em todo o estado de São Paulo com visitas como essa, minha, do secretário-executivo da Polícia Militar do secretário-executivo da Polícia Civil, que é o doutor Iucef do próprio secretário de segurança, ouvir aqui as questões e em conjunto nós trabalharmos aí e construirmos soluções perenes de segurança Estiveram presentes os vereadores Robertinho da Padaria, presidente da Câmara Amélia Naomi, Maninho 100%, Renata Paiva e Sérgio Camargo O encontro contou ainda com a participação do comandante do policiamento do Interior 1 o coronel José Eduardo Staneles Na ocasião, a Secretaria de Segurança apresentou aos parlamentares os investimentos na área já realizados neste ano, além de previsões de melhorias para este e o próximo ano Entre os anúncios estavam a aquisição de novas viaturas, drones e câmeras para os programas Detecta e Olho Vivo, além do aumento na contratação de efetivos A expectativa é que até novembro mais 3 mil policiais efetivos façam parte da corporação São José também deve ganhar uma nova sede do Copom, o Centro de Operações da Polícia Militar, em 2021 Outro ponto apresentado na reunião foi a queda no número de homicídios no comparativo do primeiro semestre deste ano, que diminuiu 12,8%, uma marca histórica, segundo a PM Como reflexo do bom resultado, os vereadores apontaram o programa São José Unida Essa integração, essa união da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal Esse projeto também, esse programa que o prefeito criou de São José Unida De reunir todas essas instituições junto Isso aí, logicamente, isso ajuda no dia a dia na questão da segurança pública E por isso, nossa cidade tem avançado bastante e a questão de investimentos também Mas ainda é preciso melhorar De acordo com a Polícia Militar, os desafios do setor ainda são a necessidade de ampliar a infraestrutura Além do aumento na contratação de efetivos Nesse sentido, os vereadores fizeram uma série de sugestões ao secretário executivo de segurança Entre elas, a implantação de novos departamentos de polícia na cidade Além da instalação de uma base do Corpo de Bombeiros na região norte Eu fiz alguns encaminhamentos Que foi ampliar a abrangência do segundo DP Que hoje está no Jardim Paulista Para atender toda aquela região O sexto DP, que hoje está dentro do Vista Verde Que ele possa também ser deslocado para Pedro Frige Atendendo todo o fundo da região leste E também na região norte, a patrulha rural Considerando que nós temos uma maior parte da nossa cidade 70% é rural e boa parte dela está na zona norte Que compreende até São Francisco Xavier Passando por Monteiro Lobato também Os parlamentares também reforçaram o pedido Para que a Delegacia da Mulher em São José dos Campos Atue 24 horas Eu acho que essa é uma proposta que nós vamos continuar Sensibilizando para que nós sejamos a próxima cidade a ser atendida Uma outra coisa que eu coloquei e é importante É na formação dos policiais Eu acho que é necessário que a polícia invista bastante Porque o primeiro a chegar Quando a mulher faz a primeira denúncia É a viatura E às vezes ela chega três, quatro, cinco vezes Então o policial tem que ter uma formação de gênero Saber que a violência contra a mulher Num dia não é nada No outro dia é mais grave E lá na frente pode ser a morte dessa mulher Então, portanto, a formação dos policiais é fundamental Como é fundamental ter a delegacia 24 horas Outro apontamento feito pelos vereadores Foi a necessidade de envolver a polícia No processo de urbanização da cidade A intenção é que os novos empreendimentos Tenham um relatório de impacto de segurança Realizado pela PM Várias coisas que a polícia militar tem o know-how Tem a experiência e pode contribuir para as prefeituras Para os secretários de planejamento Para que possa pensar em segurança Quando vai se construir a cidade Um loteamento novo, uma praça nova, uma escola nova, uma UBS Ou seja, é importante Vou levar essa sugestão para a prefeitura Através da Câmara Municipal Que na construção de qualquer empreendimento em São José Seja necessário também um relatório do impacto da segurança para aquela região Os pedidos foram avaliados pelo Coronel Camilo Que apontou a importância da participação da Câmara Na construção das políticas públicas de segurança Incentivei aqui os nossos vereadores A criarem frentes parlamentares de segurança Fazerem debates sobre a segurança Interferirem inclusive no processo Das construções de grandes empreendimentos Para pedir ali um relatório de impacto na segurança Como pensar na segurança Antes de construir um shopping Um conjunto habitacional Um centro esportivo Um hospital Para que isso também seja pensado na questão de segurança Porque depois vai refletir na segurança E no fim prejudica a qualidade de vida da gente A gente mesmo